Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão, com você, Milton Faria. Olá, minha gente, boa tarde. Hoje é sexta-feira, ou sexta-feira maravilhosa, que chega para dar a você a possibilidade de ir para o descanso, de curtir aquele passeio legal, dar um punho na fazenda, né? É, mas tem muita gente que vai continuar trabalhando aí no final de semana, né? Tanta gente que vai continuar dando duro. Então, para você que passeia, ou para você que continua dando duro, aquele abraço, um bom final de semana. Lembrando que o final de semana, para muita gente, é claro, vai começar hoje, sexta-feira, 29 de novembro de 2013. É o ano do centenário de Marabá, aqui na Record começa mais um Balanço Geral, e o melhor da informação vai chegar aí na telinha da sua televisão. Não esquecendo que depois de nós, no Balanço Geral Marabá, tem o Balanço Geral Direto de Belém do Pará, com René Marcelo. E equipe, contando para você aquilo que aconteceu nas últimas horas em todo o estado do Pará. Hoje você vê aqui no Balanço Geral Marabá, policiais militares prenderam um homem acusado de furto, que seria foragido da justiça. Aliás, pelo mesmo crime, hein? Envolvimento com drogas pode ter sido o motivo da morte de mais um jovem em Marabá. Não estou dizendo. Líder sem terra assassinada esta semana no bairro Laranjeiras, foi sepultada ontem sob protestos de amigos e de parentes. O PROCON Marabá mobilizou a sociedade esta semana para a votação em Brasília de mudanças no Código de Defesa do Consumidor. A votação será na semana que vem em Brasília. Superintendência de Polícia do Sul-Sudeste do Pará mudou provisoriamente para a Cidade Nova, em virtude de obras no prédio da Folha 30. Dois adolescentes foram apresentados na seccional acusados de assalto. Somente um deles acaba indiciado, né? Ou pelo menos pulido. Ladrão que roubou a igreja tentou fugir correndo dos agentes da Guarda Municipal, mas sem preparo físico, ele acabou em cana. Bem feito para ele. Aliás, seria bom ele pensar agora em entregar o seu coração a Jesus, aceitar Jesus e tomar vergonha na cara. Esse é o nosso Balanço Geral de hoje e a partir de agora nós estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição de hoje, sexta-feira. Bom almoço aí para você mais uma vez. Obrigado pelo carinho da audiência. E do lado de lá, no ouvido do estúdio, do lado de lá do ouvido do estúdio, a moçada que nos ajuda a fazer no dia a dia o nosso Balanço Geral. Muito obrigado a todos eles que dão duro para levar a você o melhor da informação aí na telinha da sua televisão. Eu disse ontem que ia falar sobre essa denúncia. Até bom que a Lady Anne Silva está ali. De repente ela ouve e se interessa, né? É o seguinte, na Escola Santa Maria, quilômetro 21, está escrito aqui, sentido de Tupiranga, estão acontecendo irregularidades principalmente em relação ao programa Mais Educação. O coordenador da escola é o mesmo que coordena o programa. Dessa maneira, um dos dois segmentos fica sem atenção, né? O mais grave fica por conta de um professor lotado na escola com 200 horas trabalhadas com duas disciplinas pelo programa, sendo que, de acordo com fontes internas, seria a irmã dele que estaria lotada na vaga, mas que nunca compareceu na escola para ministrar sequer uma aula. Será que ela está aprendendo com o Genuíno, com o Delubio, com essa galera aí, como é que tira dinheiro público sem nenhum problema, hein? Pois é. Aí continua aqui essa carta. Ou seja, o professor estaria trabalhando no lugar da irmã. Nós queremos chamar a atenção das autoridades competentes porque o assunto é grave e o dinheiro público está sendo mais uma vez usado sem a mínima responsabilidade. Os recursos destinados ao programa, por enquanto, serviram apenas para comprar bolas, damas, tabuleiros de xadrez, mas sem o profissional que ensine o xadrez, sendo que em outras escolas foram comprados violões e até teclados. Olha, Milton Faria, eu acredito que neste programa a comunidade deveria participar. Aqui é diferente. Além de funcionários fantasmas, o atual diretor está usando o programa para se engrandecer e pedir votos, dando a entender que ele é a fonte principal do dinheiro do programa. Só que mais educação vem para todas as escolas. Isso ele não explica. A comunidade pede socorro para o senhor secretário da Educação. Eu vou entregar essa carta hoje ao Luiz Bressan, que é o secretário da Educação. Estivemos juntos, inclusive, no evento do CCA e eu já tinha tocado nesse assunto aqui com ele. Em relação à escola citada, o espaço, não para fazer pronunciamento, mas para se submeter a uma entrevista, o espaço está aberto aqui. Eu vou passar essa cartinha também para a minha amiga Leidiane Silva, para ela correr atrás dessa informação. Será verdade ou será mentira? Não sei, né? Nós temos que apurar aí para saber. Meus amigos, abrindo o programa de hoje, policiais militares prenderam um homem acusado de furto e ao chegar na delegacia, lá no sistema, ao abrir o computador, descobriram que o cara também é foragido da justiça pelo mesmo motivo. Vamos ver aí os detalhes nessa matéria que abre o balanço de hoje. Railan Pessoa da Silva foi apresentado pela polícia militar na tarde dessa quinta-feira na delegacia de polícia do núcleo Cidade Nova. O homem foi capturado no São Félix 2, acusado de efetuar vários furtos. Então a população fizeram várias ligações para o nosso celular funcional e a gente deslocou para lá e começamos por volta de 13 horas a perseguição e ele pulando quintal e caiu no mato lá. E por volta de umas 14h30 a gente conseguiu fazer a prisão dele. Na delegacia falamos com Railan e para a nossa equipe de reportagem ele negou as acusações. Eu não curtei esse objeto desse rapaz lá, não. Foi eu, não. Ele disse que foi eu, mas não foi eu, não. Inclusive eu tive um contato com a cunhada dele, que ele furtou hoje uma certa quantidade de dinheiro dela. Só que ela não quis comparecer por ser cunhada, né? Mas com certeza virá várias vítimas dele para cá. Esta não é a primeira vez que Railan é preso, acusado de furto. No sistema policial, o homem estava como foragido da justiça. E ao consultar a situação dele, descobrimos que ele é foragido do sistema penal. Pau que nasce torto, entendeu? Ele é torto sempre. E quando você corta ele, põe fogo, a cinza do pau torto fica torto também. Então, eu particularmente, eu não acredito na recuperação total de 100% dos caras que vão para lá. Na verdade, a gente até imagina que alguma pessoa vai se recuperar, mas não é todo mundo não. Olha, cadeia é um negócio infernal. Eu acho que o cidadão que fica lá um tempo não tem a menor vontade de voltar para lá. Agora já tem outros que adoram ficar lá. É aquele lanchinho por dia, aquele alimentação beleza, uma noite bem dormida, os amigos para jogar porrinha, conversar fiado e aprender novas técnicas de como é que faz as coisas erradas. Tem cara que gosta da cadeia. Então, deixa ele lá, ué. Ele gosta, deixa. Fazer o quê? Amigos e amigas do Balanço Geral, nós trabalhamos em nome da Lex UTI Móvel. A partir agora do mês de dezembro, a Lex UTI Móvel estará em Marabá, oferecendo aquele pré-atendimento no caso de acidente. A pessoa teve um AVC, a pessoa teve um início de infarto, caiu da moto ali, tropeçou no banheiro. A Lex UTI Móvel vai mandar as ambulâncias, que são verdadeiros hospitais, mas sobre rodas. E nessas ambulâncias estarão equipes médicas completas para fazer o pré-atendimento e levar a pessoa depois para o hospital mais próximo. São planos a partir de R$ 30,00 para pessoa física e planos empresariais também. Aguarde, vem aí, a Lex UTI Móvel, que não é um plano de saúde, mas é um plano de vida. E lembrar você, meu caro empresário, minha cara empresária, atenção que esse recado interessa a você, principalmente agora no final do ano, né? Atenção. Delta Comunicação Visual oferece para você qualidade na produção dos mais diversificados tipos de impressões digitais, né? Faixas adesivos, banners, plotagens, sites luminosos, fachadas, placas, enfim, você tem lá toda uma gama de atendimento. Bastando que você ligue para o meu amigo Santiago Grande Garoto, atende pelo 9212-1075 ou pelo 8117-1632. Não perca o endereço, é Delta Comunicação Visual, fica em frente ao depósito da Leolar aqui na Folha 29. E com certeza você vai ter aí a parte publicitária da sua empresa colocada com profissionalismo para que a sociedade possa ver, né? E vai melhorar as vendas aí, amigo, não tenha dúvida, né? Hoje é dia, inclusive, de Black Friday e você aproveita para fazer a sua publicidade anunciando não só a Black Friday, mas também as demais promoções que vão pintar aí no seu negócio, no seu comércio, né? Pois é. Delta Comunicação Visual. Meus amigos, envolvimento com drogas pode ter sido o motivo da morte de mais um jovem marabá. Esse povo não aprende, não é verdade? O corpo de Lucas e Barbosa da Silva, de 19 anos, foi encontrado por populares no meio da rua logo cedo, por volta das 5 da manhã, no bairro da Independência, na Avenida Paraíso. O rapaz que trabalhava com o pai na comercialização de peixes foi morto com 14 golpes de faca. As primeiras informações dos peritos do ML dão conta de que pelo menos 13 atingiram o pescoço do rapaz. A perícia revelou também que o crime não ocorreu no local onde o corpo de Lucas foi encontrado, próximo à casa dele. Possivelmente alguma pessoa deve ter passado de carro, moto, não sabemos qual o veículo, mas essa pessoa foi jogada aqui. O pai da vítima disse que ficou sabendo da morte do filho pela polícia militar. Ele conta que viu Lucas pela última vez, por volta de meia-noite, na companhia de Lázaro, com quem um rapaz costumava sair. Mais de 20 anos que ele andava junto, só que esse aí sozinho não matou ele. Esse aí sozinho não matava ele, ele não estava bêbado, entendeu? Nem roubaram na rua, seguraram e ele furou. Qual é a participação dos outros que estão lá dentro? Estavam tudo junto, todos os seis juntos, todos os seis. Aí acho que botaram para a polícia que era de menor, então tu entra, tu sai amanhã. E nós botarmos a culpa em nós, não sai, não sai, somos maiores. Foi através do melhor amigo que a polícia chegou a outras cinco pessoas. Todos foram encontrados em casa dormindo. Três deles são menores de idade, mas é justamente um dos adolescentes de 17 anos que apontaram como assassino. O motivo teria sido uma dívida de drogas. Fazer a hora que estava na esquina conversando lá e tudo, sobre o negócio de droga, ele também era viciado, também, eu também curti, também, né? Aí ele estava querendo, ele tinha também o negócio lá, né? Aí ele falou, não, só tem um três aqui. Aí ficaram negociando lá, eu fiquei aqui tomando aqui umas pingas aqui, aí de repente ele sumiu, não tem? Aí eu fui atrás, aí quando deparei foi ele correndo com a faca. Quando cheguei lá, já topei foi ele no chão, caí ele lá. Para a imprensa, o menor negou tudo. Nada, não, não sei nada, não. Estava em casa mesmo bebendo. Você não estava com a faca? Não. Você sabe o que foi que aconteceu, então? Sei não. Depois, nós bebendo, fomos para casa dormir mesmo. Fiquemos dormindo mesmo. Mas para a PM, ele teria confessado. Ele só disse que furou ele e que ele saiu correndo. Estavam bebendo junto e todos estavam com forte odor de álcool. Não denunciaram, não informou nada. Só a gente se deslocar na casa de cada um e pegar que eles foram realmente confessar a respeito desse crime. Até então, eles não tinham falado nada. Agora a polícia vai ouvir as seis pessoas trazidas para a delegacia para saber se a autoria do crime realmente foi do menor de 17 anos e se ele contou com a ajuda de alguém. É, meu irmão, não dá nem para falar de novo. A mesma coisa, né? Droga é o seguinte, é droga. O nome já diz, é droga. A droga leva para o cemitério, a droga leva para a cadeia, a droga leva para o cemitério. Então, é o tal negócio. As pessoas estão vendo isso no dia a dia. Mas tem aquela galera que é fraca, né? Não consegue dizer não. Aí, coisa séria. Olha, ontem no aeroporto de Marabá, um avião da Azul que vinha de Carajás para Belém com escala em Marabá. O piloto detectou uma pane e não tinha condição de decolar com o passageiro, até porque o comandante não pode agir com irresponsabilidade e decolar uma aeronave que pode ter um acidente ali, pode ter um problema. Às vezes é uma coisinha pequenininha, mas às vezes é uma coisinha pequenininha que pode evoluir para uma coisa grande. E é claro que o comandante, se ele tem um sinal, ele não vai decolar. Aí foi uma chiadeira desgraçada no aeroporto. Ah, vamos ter que decolar porque eu quero ir. Gente, não é melhor ficar aqui ou ir de ônibus e ficar para um hotel do que sofrer um acidente no caminho? Ora, para para pensar. Foi o maior fuzuê ontem no aeroporto. Até Azul Linhas Aéreas, que aliás também hoje está vivendo a Azul Black Freedom, né? Está vivendo hoje, vendendo passagem mais barata. Agora, o teu negócio. Como comandante, e eu quero citar aqui o comandante Hermen, o Junqueira, meu amigo Oswaldo Camargo, ninguém decola com problema num avião, rapaz. Lá em cima não dá para você parar, né? Você tem que resolver o problema quando está no solo. Ora, meu Deus do céu. Aqui no Diário do Pará, olha essa notícia aqui. Um pastor evangélico foi executado com cinco tiros. De acordo com informações da polícia, esse pastor evangélico pode ter sido morto porque fazia denúncias de assaltos. A vítima foi encontrada em um terreno onde tinha uma carvoaria. Caramba, por que não foi falar sobre a palavra de Deus? O que esse estadão tinha que se meter com problema de roubo, de assalto, de bandido? Isso é problema de polícia. O pastor pega a Bíblia e vai lá estudar junto com seus fiéis a palavra de Deus. Agora começa a denunciar roubo, aí ele tem vontade de ser investigador de polícia, não é verdade? Ora, meu Deus do céu. O que mais que nós temos aqui? Copa do Brasil, o título rende cinco milhões. Ao Flamengo, definido Copa Verde, começa no dia nove de fevereiro. Segundo ano, o Papão quer estragar a festa do esporte. Será que vai estragar, hein? Jovens viciados tomam conta do BRT. Justiça, suspensa a licitação da coleta do Ixu e Simbelém do Pará. Em Marituba, mecânico assassinado com três tiros. Esse é o Diário do Pará que está circulando hoje. O meu está por aqui. Obrigado ao Inaldo, obrigado ao André. Boa sorte, muito obrigado aos jornais que chegam no dia a dia do Balanço Geral. E olha, não esquecendo, olha, o Genuíno já inventou uma doença para não ir para a cadeia. Aí uma junta médica diz que ele pode ir para a cadeia, que não tem problema. Já uma outra junta médica está analisando a possibilidade de dar para ele uma pensão de 20 mil reais por mês. A pilantragem na política brasileira é uma coisa absurda, né? O Delúbio agora já está querendo trabalhar na CUT. E o Disseu arrumou um emprego no hotel para ganhar 20 mil reais por mês, enquanto o gerente do hotel, ou a gerente do hotel, ganha 1.800 reais por mês. O político sempre dá um jeitinho de sair pela tangente, não é verdade? Vamos ver o que você pensa sobre isso aí. Meus amigos e amigas do Balanço Geral, nós trabalhamos em nome da Revemar Motocenter, apaixonados por motos como você. Olha, a Revemar Motocenter está com todos os lançamentos, ronda para 2014. E você não foi lá ainda por quê, meu filho? Hein? Você, minha jovem, está afim de comprar uma moto, passa lá. Converse com a equipe dirigida pelo Rogério Murta Giardini. Ele está lá para atender você. Grande garoto, meu Deus do céu. Revemar Motocenter, apaixonados por motos como você. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Olha, a líder sem terra, que foi assassinada essa semana no bairro Laranjeiras, ela foi sepultada ontem sob protestos de amigos e parentes. E o Procomarabá mobilizou a sociedade para a votação em Brasília das mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Vai melhorar o negócio. Daqui a pouco a gente volta. Minha gente, já estamos de volta aqui na tela da Record. E nós estamos trabalhando em nome da Versat Tecidos. A Versat Tecidos não está só em Marabá, não. A Versat Tecidos está em todos os núcleos de Marabá. Nova Marabá, Cidade Nova e Velha Marabá. E está também, meu filho, olha, em Tucuruí, lá na Avenida Lauro Sodré, 587, no bairro São José, que é centro da cidade. E em Altamira, na Travessa 10 de novembro, 1057, também no centro da cidade. Eu quero deixar um abraço aqui ao Rosinaldo. Rosinaldo, um abraço carinhoso a você, a sua senhora, que a loja vem crescendo muito em função de trabalho e em função de preço bom. Você chega hoje lá na Versat para comprar um tecido, vai dar um presente aí para a família, vai comprar um corte de tecido para dar de presente, vai comprar? Então passa lá na Versat, que tem descontos especiais para você. Versat Tecidos, vamos ver os endereços aqui. Antônio Maia, 1029, na Velha Marabá. Folha 28, na quadra, número 3. E ainda na Najib Mudran, 65, lá na Cidade Nova. O mesmo atendimento carinhoso, competente e com qualidade que você mais do que merece. Corre para a Versat, hein? Não vá na conversa da concorrência. Meus amigos e minhas amigas, olha, A líder sem terra que foi assassinada essa semana no bairro Laranjeiras, covardemente, diga-se de passagem, ela foi sepultada, sabe, sob muita comoção de amigos, de parentes, que protestaram, inclusive, contra a falta de ação, já que ela havia feito aí uma denúncia que estava sendo ameaçada de morte e ninguém ligou. Ela acabou realmente sendo assassinada covardemente. Veja os detalhes aí do sepultamento com ela, a nossa querida Gessélia Sobreira, com imagens do Paulo Sérgio Santos. Os que clamam por justiça são amigos e parentes de Jairam Feitosa dos Santos, de 35 anos. Jairam Feitosa era líder do projeto de assentamento 23 de novembro, localizada em uma fazenda no município de Itupiranga. A mulher vinha sofrendo ameaças de morte desde 2011 e foi executada a tiros na última quarta-feira aqui em Marabá. O crime aconteceu no núcleo Cidade Nova. A mulher foi morta enquanto conversava com um amigo, que também foi atingido por disparos de arma de fogo e encaminhado ainda com vida ao Hospital Municipal de Marabá. Diante de bastante comoção, o sepultamento de Jairam aconteceu no final da tarde de quinta-feira, no Cemitério da Saudade, núcleo da Nova Marabá. Camponeses do acampamento onde Jairam era líder providenciaram cartazes, clamando por justiça. Essa menina era uma guerreira. A gente está pedindo justiça, né? Que nós estamos num Brasil sem justiça, né? Então nós pedimos justiça, né? Que hoje aconteceu com minha família, amanhã pode ser a família de outros e de muitos, né? Está acontecendo 24 horas. Então, pelo amor de Deus, cadê os nossos presidentes, cadê os nossos governos, cadê os nossos deputados, né? Que nunca tomou providência disso, mas nós estamos sentindo muito abatidos com essa falta de justiça, né? Nós estamos vivendo um Brasil sem justiça, a gente não está aguentando mais, não. O último adeus à sindicalista aconteceu com uma salva de palmas. Olha, minha gente, é uma vida que se vai, né? É uma vida que se vai, independentemente do que a gente possa pensar, do que as pessoas possam pensar. Eu acho que isso aí, e mais esse assassinato, lembra que nós temos instituições que absolutamente não funcionam, né? Você lembra do assassinato aí dos ambientalistas lá em Ipichuna? Blá, 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 jornal, quando a coisa acontece, né? A panela ferve. Depois que a coisa passa, todo mundo esquece, a vida continua. Essa aí agora, essa jovem senhora aí, ela já havia denunciado que estava sendo ameaçada de morte, ninguém fez absolutamente nada e ela acabou realmente assassinada. E se ela era polêmica, se havia alguma discussão lá nos assentamentos, eu não quero entrar no mérito da questão aqui. A vida, a vida tem que ser respeitada acima de qualquer coisa e as instituições de segurança estão aí para preservar a vida das pessoas. Não fazem nada, né? Não tomam a menor atitude. Depois que a pessoa é assassinada, como foi essa, aí vai para o jornal, ah, não sei o quê, perenei e tal, mil desculpas, mas quem perdeu a vida foi ela e quem vai chorar a perda são parentes, maridos, filhos, gente mais próxima, porque o restante da sociedade amanhã já esqueceu. Essa é a grande verdade e as instituições também. O Procon Marabal mobilizou a sociedade essa semana para a votação em Brasília das mudanças que vem aí no Código de Defesa do Consumidor. Eu sempre comento aqui que o Procon hoje, ele é eficiente? É, você vai lá, reclama, eles são eficientes para receber a sua reclamação. Agora, o que é que eles podem fazer se eles não têm absolutamente poder de polícia? Chega lá, tem que botar na justiça, nós já sabemos a amorosidade da justiça, como é que é no Brasil. Essa legislação, que é uma legislação absolutamente branda, a coisa acaba não acontecendo nada, a pessoa desanima. Então, essas mudanças que vêm aí no Procon podem ajudar a melhorar um pouquinho a atuação desse órgão de defesa do consumidor, que diante da sociedade, sabe, fica aí, o que é que eu vou fazer? Não sei, vou chamar quem? Chapolin Colorado? Dá, veja aí. O projeto de lei 5.196 de 2013, que tramita no Congresso Nacional, prevê mudança no CDC, que devem fortalecer os 700 PROCONs de todo o país, já que eles terão poder de determinar e aplicar medidas corretivas corretivas em casos onde o direito do consumidor for violado. Hoje, o PROCON não tem como aplicar multa diária, e esse projeto, ele prevê que o PROCON, no caso de desacordo, que seja cobrado multa diária, forçando com que o fornecedor cumpra com as suas obrigações junto ao consumidor. E também dá ao PROCON um título executivo extrajudicial, ou seja, o consumidor, se não houve acordo no PROCON, ele já vai dar entrada diretamente no Juizado Especial, e o juiz não vai precisar começar tudo de novo, já vai pegar e levar em consideração a determinação do processo administrativo do PROCON e já vai para uma audiência de instrução e julgamento, ou seja, já vai dar a sentença, obrigando então, dessa forma, que o fornecedor já, de imediato, faça o acordo dentro do PROCON, se não fizer o acordo, além de ser multado pelas multas diárias. Ele ainda, o PROCON, o cidadão, pode pegar esse título executivo extrajudicial, e o juiz levar em consideração tudo aquilo que o PROCON já determinou. A votação do projeto está prevista para a próxima semana, e um dos objetivos da mobilização é também para que o texto seja votado na íntegra, sem emendas. É que, de acordo com o coordenador do PROCON municipal, algumas dessas emendas podem enfraquecer os serviços prestados aos consumidores. José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, ele pegou o referido projeto e fez algumas alterações. Essas alterações, ela é prejudicial ao consumidor. Ele está querendo limitar o valor da multa. Ele está dizendo que, nesse projeto dele, a multa só tem que se equiparar ao dobro do valor do objeto. Mas o PROCON, hoje, não multa dessa forma. O PROCON leva em consideração os danos morais e materiais sofridos, além do valor do objeto. Ele também quer suprimir, dessa lei, esse título executivo extrajudicial. Ele quer derrubar isso também. Além do mais, ele quer enfraquecer o órgão, dessa forma. As multas diárias, ele também não concorda que a gente aplique uma multa diária. A multa diária é uma garantia de que o fornecedor vá cumprir com a obrigação estabelecida dentro do órgão junto ao consumidor que está sendo lesado. O projeto, conhecido como o Projeto de Fortalecimento dos PROCONS, tem recebido apoio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, Ministério Público do Consumidor e do Fórum das Entidades Civis e Defensores Públicos da Defesa do Consumidor. É o teu negócio, né? Quem vota essas leis e cria essas instituições e órgãos é o governo. Você está achando que essa galera vai criar alguma coisa que possa amanhã ou depois se voltar contra eles? Criar aí um Frankenstein que depois vai criar? Ora, é claro que não, né? É a mesma coisa na legislação. Você está achando que os deputados que votam na legislação, eles vão criar a leidura para se enrolar nelas depois? Olha, é claro também que não. Você acha que o empresário que bota dinheiro na campanha do deputado, do senador, ele quer um código do consumidor que amanhã ou depois se volte contra ele? É claro que não. Então, sabe a população brasileira? É aquela população que não reclama de nada. O cara tem problema aí, ele compra uma carne no açougue, ou compra um tecido ali que veio rasgado ou estragado, ou compra um móvel que não chega nunca, ele fica lá sorrindo e aguentando, pronto, acabou. E quem reclama acaba passando por ser chato, não é verdade? Então, bola branca para o nosso querido Procon de Marabá, né? Que está mobilizando a sociedade, cartão verde, para essas mudanças que vêm aí. Agora, vamos esperar que as mudanças não sejam aquelas mudanças que muda, muda tudo e fica tudo a mesma coisa, né? Vamos esperar que não seja assim. Olha, vamos fazer mais um break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Superintendência de Polícia muda provisoriamente para a Cidade Nova em virtude de obras no prédio da Folha 30. Dois adolescentes foram apresentados na seccional acusados de assalto. Ladrão que roubou uma igreja, tentou escapar, mas não teve preparo físico, acabou em cana. E Marabá está credenciada para cursos de medicina em faculdades privadas. Eu não demoro já, eu volto daqui a pouquinho. O Balanço Geral já está de volta aqui na tela da Record. Olha, a festa ontem na casa da Cleidiana foi joia, né? Menino penetra, aparece de todo lado. Ninguém sabe como é que essa meninada descobre que tem aniversário. Olha, eu vim comer um pedacinho do bolo. E aí hoje, o pedacinho do bolo chegou aqui na televisão. Aquele salgadinho legal, né? Muito obrigado, viu Cleidiana? Festinha foi boa lá ontem, né? Meninada, muito presente lá ontem, não? Papaizão levou presente, vovô levou presente, vovó levou presente, papaizão... Também? Leidiane também levou presente? Ah, que maravilha. Leidiane, o meu é dia 27 de fevereiro, viu? Esquece não. É, lembra aí. E hoje, minha cara, Cleidiana, nós temos aí um aniversário na tela hoje, não temos? É, o aniversário hoje é do Diego Santos da Costa, que está comemorando 12 aninhos hoje. Olha o tamanho do figurão aí, olha, 12 anos hoje. Mamãe esteve aqui na televisão ontem, muito emocionada. Mamãe Sandra trabalha no Amazon Center, né? E está homenageando o filhote, desejando que essa data de hoje seja mais um dia para ele lembrar que a vida precisa ser vivida com direção, com objetivo, com metas na vida. Ô, Diego, tudo de bom para você. Mamãe é muito simpática. O irmão André também está mandando um carinhoso abraço para você. Seus amigos todos que residem aí na área de sua casa, aí na Folha 17. Parabéns ao Diego Santos da Costa e parabéns a você, meu caro amigo, minha cara amiga, que esteja de aniversário hoje. Se a galera esqueceu, a gente lembrou. Parabéns para você, viu? Tudo de bom. Hoje é dia de presente, mensagem de celular, aquela coisa toda. Atenção, vende-se um terreno plano com 12 metros por 30, na Folha 11, na Quadra 12. O terreno é muito bem localizado, documentado, o que é raro, né? O terreno não tem nenhuma construção, o terreno está vazio. Maiores informações eu não tenho. Você liga agora para 81415598 ou 91298831. Você vai falar com a proprietária desse terreno, que obviamente ela quer fechar um bom negócio com você, nesse dia de Black Freedom. Ô, maravilha! Olha, para falar em Black Freedom, tem Black Freedom na Citylar. Tem que ter coragem de ganhar menos, tem que ter descontos reais para o consumidor. E isso você vai encontrar só hoje, sexta-feira. Olha só, DVD com entrada USB de R$ 89,90, você vai pagar só R$ 59,90. O Ailton, gerente da Citylar aqui na VEDESMAR, já me ligou hoje. Tablet Android 4 de R$ 339 por apenas R$ 199. Todas as lojas Citylar abriram mais cedo hoje, vão fechar mais tarde, hoje, sexta-feira, para aproveitar o Black Free Day. Cozinha em aço de R$ 499 por R$ 399, prancha para cabelo quase a metade do preço. De R$ 24,90 por R$ 14,90. Minha filha, corre para lá para espichar o pichuinho aí, passa lá. Descontos reais, coragem de vender barato, é Black Free Day, hoje, sexta-feira, na Citylar. Fogão quatro bocas, de R$ 319, você vai pagar só R$ 199. Smartphone Samsung com Android, câmera e GPS no vivo pré, de R$ 359 por R$ 299, ou em dez vezes sem juros. É Black Free Day, lá na Citylar, aguardando você para fechar aí. Com certeza, é um bom negócio, não é? A superintendência de polícia muda provisoriamente para a Cidade Nova, em virtude de obras que estão sendo realizadas aqui no prédio da Folha 30. Na tela do balanço, detalhes agora. A mudança da seccional de polícia civil na Folha 30 já começou. A partir da próxima semana, a delegacia regional passará a funcionar na distrital da Cidade Nova. É que o prédio passará por reforma e ampliação, como explica a superintendente delegada Bruna Paulucci. Por não ser uma obra simples, então não tem como a gente trabalhar juntamente com essa construção, que levará aproximadamente, segundo o cronograma, 190 dias. Ampliação e melhores condições, tanto para os servidores que aqui trabalham, como aqueles que precisam dos serviços, que é a população. Ainda segundo a superintendente, apenas a carceiragem da Casa Penal é que vai continuar funcionando, já que está implantada no prédio da Suzip. As obras devem demorar, em média, seis meses. Vai ter que ser feita uma ampliação, toda uma adequação, estruturação de banheiros para deficientes físicos, mais salas, porque a gente sabe que a demanda aumentou, então a gente necessita de mais salas, até para as delegacias especializadas. Enfim, é toda uma ampliação. Isso demanda um certo tempo e a gente está pedindo a compreensão e, mais essa vez, o apoio da sociedade, da comunidade, para nos ajudar nesse sentido. Bom trabalho aí a todo o pessoal aí da superintendência, bom trabalho, né? Agora vai ficar, para quem mora na Nova Marabá ou em outras áreas, vai ficar um pouquinho mais longe. Mas é provisório, é só enquanto resolve o problema. Na verdade, a superintendência estava precisando mesmo de uma reforma, não estava? Ah, capra não, a pintura estava muito, o prédio estava realmente assim, muito precisando, vamos dizer assim, de uma reforma. Até para dar conforto a quem trabalha e a quem procura a superintendência, né? Olha, eu falei em Black Friday, aí, atenção, hein? Oi, a mota, ferro e aço tem tudo o que você precisa para a sua construção em ferro e aço, na hora que você precisar. Agora, atenção, hein? Todo o estoque da Oi, a mota, ferro e aço, a partir de hoje, com 10% de desconto. A promoção não vai durar muito tempo, não. Então, se você está comprando, corre para lá para fazer o negócio rapidinho, porque você corre o risco de chegar lá daqui a 10, 15 dias, a promoção tem acabado. Então, corre para lá. Todo o estoque da Oi, a mota, ferro e aço, endereçamento na tela, tudo com 10% de desconto para você. Corre para lá, viu? A minha amiga Érica está aguardando você lá para, com certeza, atender você com a entrega mais eficiente da região. Dois adolescentes foram apresentados na seccional acusados de assalto. Mas que novidade é essa? Vamos ver que eu nunca vi isso na minha vida. Olha aí. Os menores foram apreendidos pela PM após um cerco policial no bairro Laranjeiras. Com eles, a polícia encontrou um revólver de calibre .38 sem munição. Segundo a PM, os menores são acusados de assaltar uma mulher no bairro Cidade Nova. Eles roubaram o aparelho de celular da vítima e tentaram fugir, mas foram impedidos pela polícia, que agiu rápido na captura dos adolescentes. Quando a viatura 04 se deparou com os mesmos. Em perseguição a um elemento que dava de camisa amarela. Na rua Rio Grande do Norte. O mesmo saiu pulando quintais, entendeu? E foi feito o cerco, juntamente com todas as viaturas da área, conseguimos pegar o elemento na rua Bahia, já em cima de um sobrado, escondido. E foi encontrado no posto do mesmo arma de fogo. O mesmo relator que estava com outro comparsa. E que esse comparsa estava lá na Bela Vista. A gente deixou lá a inção da Maic de campana. Logo em seguida, o elemento retornou para casa e foi pego pela Maic 1. Os menores ficaram de ser ouvidos pela delegada da Folha 10, mas apenas um deles poderia ser autuado por posto legal de arma. Isso não é adolescente, isso é aborrecente. Isso é tudo de errado aí. Só um deles aí que ficou de prestar declarações mais profundamente. Transnorte, qualidade, rapidez e segurança no transporte da sua carga de São Paulo para Marabá. 3222-1249 é o telefone para que você conheça uma transportadora que funciona mesmo. A sua carga vem com data, dia e hora para chegar e a carga viaja segurada. E olha, hoje é sexta, tem Paintball, tem o Que Parque Paintball funcionando lá no Balneário da Mangueira. E é diversão para toda a família. Corre para lá, hein? Para fechar o programa de hoje, ladrão que roubou a igreja e tentou... Aliás, fechar não, essa aqui é a antepenúltima matéria. Ladrão que roubou a igreja, tentou fugir correndo dos agentes da Guarda Municipal, ele demonstrou que não tinha preparo físico, já estava abrindo a boca. Chegou suado da delegacia e acabou em cana, bem feito para ele. Olha aí. O suor que cai do rosto de Samuel Gomes é de cansaço. Ele correu por mais de dois quilômetros para não ser pego, mas foi vencido pelos guardas municipais. O homem é acusado de arrombar e roubar aparelhos de som de uma igreja na Nova Marabá. Ele foi preso próximo ao terminal do quilômetro 6, quando tentava fugir de um irmão da igreja. Mas esse cidadão é o seguinte, a nossa guarnição está de serviço ali no terminal rodoviário, e a gente avistou o cidadão correndo e outro atrás. A gente observou e o cara falou que ele tinha arrombado lá a igreja e pegou a caixa, os DVDs, o microfone, e ele adentrou no mato e a gente correu atrás e conseguiu lograr êxito. E aí ele nega as acusações, mas foi preso em flagrante, a gente correu, ele se escondeu dentro do mato, nós pegamos eles a uns dois quilômetros já, dentro do mato. Para a imprensa, Samuel negou as acusações. Ele foi apresentado na seccional da Cidade Nova, onde ficou de ser ouvido pelo delegado. Já os objetos foram devolvidos para a igreja. O cara estava suando mais do que cuscuz, viu amigo? Pelo amor de Deus. Agora, esse cara devia procurar a igreja agora, conversar com o pastor, para entregar o coração dele a Jesus, tomar vergonha na cara, viu? E parar de fazer essas coisas feias aí, roubando o som de igreja. Que isso, meu filho? Pelo amor de Deus, que vergonha. Olha, a Marabá está credenciada para cursos de medicina em faculdades privadas. Essa notícia é boa e fecha o programa de hoje. A notícia foi divulgada pelo secretário municipal de saúde, Najib Mutran. Marabá foi credenciada junto ao Ministério de Educação para receber o curso de medicina por faculdades particulares. Nós conseguimos ainda, dentro do prazo, cadastrar o município de Marabá. No Pará, só foram três municípios cadastrados, Marabá, Tucuruí e Castanhal. E nós conseguimos cadastrar e Marabá, a partir de agora, fica apta a receber faculdades particulares que queiram implantar o curso de medicina em Marabá. Marabá já oferece medicina pela UEPA e ainda vive a perspectiva da implantação do curso também na Unifespa. Com a habilitação do município, junto ao MEC, agora só depende das instituições privadas a ampliação do curso na cidade. Agora depende da iniciativa privada, das faculdades quererem se implantar em Marabá. Marabá já está com a porta aberta. O secretário disse que os requisitos exigidos pelo MEC estão quase todos completos. O aperfeiçoamento dos hospitais, a questão de vir a ser hospitais que possam receber esses alunos de medicina, né? Nossos hospitais com um pouco mais de melhoria podem fazer isso sem problema. Então, acho que não terá nenhum problema para que a gente possa receber. Acabou. É final do nosso Balanço Geral, edição de hoje, sexta-feira. A gente vai voltar segunda-feira, se Deus quiser e com certeza, com mais um Balanço Geral aqui na tela da Record. Balanço Geral Marabá. Porque daqui para frente você fica com o Balanço Geral Direto de Belém com o René Marcelo e as informações de todo o estado do Pará na telinha da sua televisão. Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser e com certeza, com mais um Balanço Geral Marabá. Não só eu, eu e todos aqueles que fazem o Balanço Geral. Muito obrigado pela sua carinhosa e agradável companhia, pela sua audiência. Bom final de semana e segunda, não perca o encontro, hein? Um abraço forte e até segunda-feira. 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 Tchau, tchau.